No Vale do Aço, uma criança de 4 anos morreu depois de ser deixada sozinha dentro de casa em Coronel Fabriciano. Segundo as investigações, a menina, diagnosticada com paralisia cerebral, teve uma parada cardiorrespiratória, possivelmente depois de engasgar. A criança chegou à unidade de pronto atendimento inconsciente. Ela foi trazida pelo pai após a encontrar desacordada em casa. A criança de 4 anos tinha paralisia cerebral. O pai contou que deixou a menina em casa para levar a mulher ao trabalho e um outro filho à escola. Ele contou ainda que retornou 40 minutos depois e encontrou a filha com os pés arrocheados e aparentemente desacordada. O homem disse que tentou reanimar a filha, mas não conseguiu. A criança foi trazida pelo próprio pai à UPA, mas já estava morta. E foi prestado o primeiro atendimento pelas equipes de saúde, contudo, essa criança evoluiu a óbito. Em entrevista com o pai da criança, os militares conseguiram levantar informação de que é uma criança de 4 anos, ela possuía paralisia cerebral e ela ficava acomodada em uma cadeira especial para a criança com a debilidade que ela possuía. De acordo com o boletim médico, a criança deu entrada na unidade comparada cardiorrespiratória e tinha as roupas e o rosto sujos de vômito. Segundo o policial, a criança não apresentava sinais de violência. Não foi detectado, nem relatado pelos profissionais da saúde, de que a criança possuía lesões de agressão. Somente a perícia que vai poder apurar as causas mortas. O pai foi conduzido à delegacia de polícia civil pela suspeita de abandono de incapaz. A perícia esteve na residência do casal para investigar o caso. O tenente orienta que todo cuidado é pouco ao pensar em deixar uma criança sozinha. Sim, a gente pede aos pais para ter uma atenção especial, tanto para as crianças e demais pessoas incapazes. A gente sabe da dificuldade que as pessoas têm, mas a gente tem que redobrar as atenções para evitar que fatos semelhantes ocorram.